A precisão vem com a prática, tente de novo e melhore a sua pontuação Tentar fazer um treinamentinho aqui né, pra ver se melhora essa mira minha Vamos lá É, tá bom aí Três de uma vez hein Acho que não errei nenhum até agora Acertei dois lá na frente Isso é inegável, você soldado é um sniper Três minutos e quatro e seis pontos, tá bom